Fala aí, pessoal! Bem-vindos para mais um Fala, Dudu! E hoje a gente vai discutir a questão dos subsídios. Isso você ouviu corretamente. A pronúncia correta é subsídio, não subsídio. Quando que subsídio faz sentido? Vamos voltar um pouco para a coisa das escolhas pessoais, que toda a base fundamental da economia passa por escolhas pessoais e sob restrições. Bom, quando a gente toma decisões, a gente está, em geral, pensando no nosso próprio umbigo. Então, quando eu procuro ou aceito um trabalho, eu estou pensando no quanto vai ser o salário, se eu vou ficar muito tempo preso no trânsito, se está perto da escola dos meus filhos, etc. Quando o empregador decide me contratar, ele não está pensando em nada disso. Se eu tenho que ir a pé, ou se eu tenho que ir nadando para o trabalho, ou se está longe da escola, ele está pensando, esse cara vai trazer um bom ambiente para a empresa, esse cara vai aumentar, ao longo do tempo, a eficiência dos processos na empresa, ele é um bom funcionário, ele é confiável, etc. Então, cada um meio que olhando para o seu umbigo. Tem escolhas que a gente faz no nosso dia a dia que geram benefícios para os outros que não estão exatamente bem contabilizados nessa nossa continha pessoal. Por exemplo, a decisão de se educar. A decisão de se educar, de você ir para a escola e de você fazer o primeiro grau, fazer o segundo grau e se formar e passar um bom tempo na escola, ela gera benefícios privados, ou seja, para você, para a criança, enormes. A gente sabe que a taxa de retorno de educação no Brasil, por exemplo, e em outros países do mundo também, mas no Brasil é especialmente alta. Mas ela gera benefícios para os outros. Um cara que está na escola e completou mais anos de educação, em geral, ele tem muito menos probabilidade de entrar para o tráfego, para a FICO. Ele tem muito menos chance de cometer qualquer tipo de crime, na verdade. Ele vai ser uma pessoa mais educada, em geral. Ele vai ter um tipo de comportamento em sociedade que é melhor do que o cara que não tem nenhum nível de educação. Ele vai influenciar os outros de uma maneira um pouco mais positiva do que quem tem um nível muito mais baixo de educação no trabalho, por exemplo. Aquele cara que está esperto no trabalho e ele faz um negócio e você aprende com ele. Então, tem uma externalidade positiva ali. Uma ação da pessoa que está gerando benefício para os outros. Então, ficar mais anos na escola gera benefícios para os outros porque tem menos crime na sociedade. E menos crime na sociedade é bom para todo mundo. Esse tipo de escolha que enseja esses benefícios adicionais para a sociedade, esses devem ser subsidiados. Então, esse é um argumento forte, por exemplo, para a escola, para ter ou subsídio para a escola pública para pobre, ou ter escola pública em si. Ações que geram benefícios que vão além do próprio umbigo, faz sentido você falar em subsídio. É óbvio que a partir daí você tem que também começar a olhar outras questões. Tem que olhar, olha, o orçamento dá, o impacto desse subsídio, a gente acha que é grande ou a gente acha que é pequenininho? Então, imagina o cara chega assim para mim, eu já vou botar meus filhos na escola mesmo, eu vou forçar eles ficarem na escola, pelo menos a terminar o segundo grau. Então, faz sentido dar benefício, um subsídio para eu colocar meus filhos na escola? Ah, se meus filhos ficarem na escola, tem uma escenariedade positiva para a sociedade, se eles ficarem na escola até os 17, 18 anos? Tem, mas eu já vou fazer isso mesmo. Então, aí nesse caso, o subsídio não está alterando decisão. O que a gente precisa parar para pensar é, o subsídio vai alterar a minha decisão de deixar meus filhos na escola? No caso do Carlos Eduardo, professor Dudu, do porquê, não. Então, eu não preciso dar subsídio para ele. Então, a conta, em geral, quando a gente abre o livro, o texto lá, ah, tem que ter subsídio quando tem escenariedade positiva, ou seja, ganha para os outros. Calma, isso é uma condição necessária, mas não é suficiente. Para o subsídio ser uma coisa, não ser um desperdício de dinheiro, ele também tem que levar a uma mudança de ação, entendeu? Ele também tem que levar o professor Dudu a escolher diferente em prol da sociedade. Nesse caso, outras coisas que têm esses benefícios extras são, por exemplo, pesquisa básica. Por que a grande maioria dos países, a pesquisa básica, aquela pesquisa universitária, sabe? Ela é financiada pelo Estado, porque também ela gera benefícios que vão para todo mundo. Não é que nem a pesquisa da farmacêutica, que aí, não. A pesquisa que a farmacêutica faz para desenvolver um produto, ela vai virar um lucro da farmacêutica. Quer dizer, vai ter benefício para a sociedade, óbvio, mas esse benefício de ter um remédio bom, novo, mas esse benefício já está ali incluído no preço. Ele não gera um ganho extra que a farmacêutica não está incorporando, entende? Agora, a pesquisa básica gera, porque o cara desenvolveu uma nova teoria da física dos plásticos, sei lá, uma porção de gente pode chegar e usar aquela teoria lá, para construir coisas ou para fazer, para melhorar os produtos, esse tipo de coisa. Nesse caso, a pesquisa básica é diferente da pesquisa especializada, porque ela gera essa externalidade positiva. Então, quando a gente fala em subsídio, a gente tem que pensar nisso daí. Está tendo algum ganho relevante para a sociedade, do governo chegar lá? Porque assim, não sai de graça, né? Tinha que botar dinheiro lá. A pessoa esquece, ah, deu um subsídio, parece que é de graça. Sai do orçamento isso daí. E tem a porção de coisa no orçamento que é super prioridade, ainda mais num país como o Brasil. Um exemplo interessante que bate duas coisas diretamente. Saneamento básico. Isso precisa ser subsidiado. Então, o governo pode entrar subsidiando o saneamento básico sim. Por quê? Tem benefício para uma porção de gente além. Primeiro que vai direto, né? Quem não tem saneamento, em geral, é pobre. Então, já tem esse benefício de ser focado. Segundo, controle de doença, controle de poluição. O saneamento básico gera esses cenários positivos para outras pessoas, e não apenas para aquelas que estão recebendo. Então, saneamento básico é um negócio legal de subsidiar. Pessoal, até a próxima. Obrigado por assistir. Aperta os botãozinhos embaixo, aquela mãozinha, o curtir. Manda para frente e manda pergunta. Até.